Tem gente perguntando de WEG. Volta pra você. Cara, puta de uma empresa boa, com bons resultados. E eu não sei se quando começam a perguntar muito de WEG, eu falo, tá bom, o resultado tá na sua cara. Então, pra variar, ela superou as expectativas. Aí o preço cai, as pessoas começam com o que eu chamo da síndrome do cornão manso, que é a última a saber. Acha que tá todo mundo sabendo alguma... Cria umas teorias da conspiração. E não é nada disso. Caiu que tem gente vendendo. Tem gente com mau gosto na bolsa também. E é justamente em cima do mau gosto alheio que você consegue fazer bons negócios. Da máxima dela, Pit, ela já caiu 41%. Olha só, e o resultado ninguém vê, né? Maravilhoso. Uma baita empresa. Cara, uma baita empresa diversificada geograficamente. Então, hoje ela atua quase que no mundo inteiro. Ela tem plantas fora do Brasil. Isso é bom, porque ela fatura... É uma empresa extremamente dolarizada. Então, um pouquinho mais da metade de 50% da receita da WEG é dolarizada. É uma empresa extremamente diversificada em termos de produtos. Então, todo mundo acha que é aquele motorzinho da WEG que você tem no teu portão. Não, cara. Tem o transformador. Tem... Coisas eólicas, material eólico. Material para geração eólica. Tem tomada, tem tinta, verniz. Então, é uma empresa extremamente diversificada em todos os aspectos. Tanto geográfico, quanto de receita, tanto de moeda, quanto de produto. É uma empresa impecável. E com 40% de desconto, só não compra quem é trouxa. É, era aquela ação que estava sempre cara, né? É, é. Aí, agora... Agora que estava... Putz, aqui. Oxal. Eu acho que para quem está pensando... Ó, quem está pensando em especulação, eu não compraria. Agora, quem está pensando em... Como investimento, aí eu acho que... Putz, é uma baita empresa. É uma baita empresa. E um ponto está... Eu vou abrir um guia de recomendações aqui para falar... Enquanto você vai abrindo, deixa eu te contar uma história. Agora, em 2019, eu fui no Vag Day, aberto. Eles fazem um evento uma vez por ano lá. Agora, eu não sei como vai ser com o final da pandemia. Eu fui em 2019. Cara, você passa o dia lá, participa de uma apresentação, visita a empresa lá em Jaraguá do Sul, onde é a matriz. Então, cara, está aí. É uma baita empresa. Ela vende muitos produtos que ela mesmo desenvolve. Líder em tecnologia. Referência no mundo inteiro. Referência no mundo. Pô, é a GE brasileira. Tudo que é a GE lá nos Estados Unidos é possível. Deu uma lascada, né? Mas a GE brasileira é por enquanto. Sim.